O presidente quer que tu se aposente aos 80 De um subemprego, pois educação é sem qualidade Mas relaxa, a verba da saúde foi roubada Então nós morre muito antes de alcançar essa idade Tem buracos na rua da minha cidade Vem pra você, entende? E eu vou te falar que vou de grão Carro e é muito doido, eu chego no A.P. Eu sigo desenvolvendo E mesmo não entendendo O PQP continua batendo Eu toco na ferida Diz pra mim que te ganha três meses seguidos Mas pra você ver eu vou falando Meu parceiro é pra você, cê falou de quarta Mas cê já mandou essa três vezes Então não adianta, eu tô falando em má história Cê ganhou duas batalhas em conteúdo Eu vejo esse processo de vitória É óbvio, o Nubistário é seu sensei Eu já vendei três meses, quantas vezes eu ganhei? De você, seu pato É o máximo, mas é a minha mente se expande Eu não sou Alexandre Pato, mano Eu sou Alexandre Gandhi Você tá ligado, mano No rap tu infarta Você pode ser Alexandre Que eu trabalho igual o Esparta Você tá ligado, meu irmão E eu sigo atento Hoje eu te matei a sua espada Que eu sou trezentos Você é trezentos? Vão falando meu irmão Mas tá tranquilo Eu vou falando aqui com o coração Porque cê sabe Eu vou falando meu irmão Só o meu rap É o exército de Napoleão Mas na moral nem falo nada Cê vai falar com esse coração É nele que eu dei uma facada Se você não me ganha Cê pode retacar e mesmo assim você apanha Segundo Rádio na casa Eu vou chegando aí meu malo Porque eu papo na moral Arranca meu coração Contravalesce meu ideal Então eu ativo O que é na moral Seu rap é fraco Já meu rap é que é surreal Aí na moral Foi da hora Só que prevalece seu ideal E seu espírito foi embora Aí meu irmão Cê tá ligado Se fudeu Arrancai seu coração E você morreu O espírito foi embora Não entende É fico e marechal O espírito independente Você tá ligado na moral E veja como o PKP já chega Pra fazer o essencial Cê tá ligado Na moral Eu tô esqueci Te se foda Eu volto mandando a porra toda Você não manda nada Eu vou chegando meu parceiro Essa ideia na levada Porque cê sabe Eu vivo até de maior Cê não manda nada Então não vem se titular O chapa Aí meu irmão Cê tá ligado Na moral Vou te falar Com nada que eu mande Foi suficiente pra te ganhar Aí meu irmão Cê tá ligado Sem negócio E sem cão Diz pra mim RDG Quantas vezes tu me ganhou É muito fácil Eu vou falando na batida Mano me desculpa Mas usar rima repetida Por isso que eu falo Eu vou falando Tá ligado Eu prefiro perder E voltar pra roda Renovado E você falar Aí meu irmão Você não me ganha Você volta em levada Eu volto com a evolução E tua banha Aí meu irmão Cê tá ligado Na moral Eu nem falo nada E pode vir Que cê volta Com a cara amassada Eu vou falando na batida Eu volto com a cara amassada E com a mente expandida Então não adianta Porque a letra é bandida Você é muito fraco Então agora não esquiva Tá expandida Mas não é um universo Ela pode se expandir Mas você não manda um bom verso Aí meu irmão Cê tá ligado Eu mando na moral Você não é bagulho marechal Não é que eu seja bagulho marechal Mas eu vou tentando E prevalece a persistência no final Então eu saio Daí eu vou falando Eu tô de crê Não espetando Eu mando o verso O verso bom Que me manda BQP Tá pagando um boquete Aí Aí Só que eu mando o verso bom Cê tá ligado Eu não tô triste Você só manda o rindo Eu mando desde o começo Isso é pra você entender a moral E veja quando eu chego Acaba o verso E eu faço o essencial Tê rapaziadinha Aí Palma pra mim Com gostou Mais da rima Do RPG Favarilho Barulho PQP MC Barulho PQP RTG PQP PQP RQP 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 Cê sabe que o caso Só se revolta Quando pedem Terceiro round E o PQP Vem volta Aí Mela Cê tá ligado Na moral Pode mandar A sua gima Que eu que faço É essencial Aí O trefar É essencial Mas o essencial Não basta Que Dê se instrumental Porque Cê sabe Cê falou Até Que é bate e volta Mas seu RQP E hoje Ele me causa Uma revolta Na moral, essa é minha trajetória Esse é seu aponta assim com ele Eu consegui a vitória Aí você tá ligado na moral Hoje eu vou mexer aqui agora E gosto desse instrumental Você conseguiu a vitória O papo é bem inveável Me desculpa, mas hoje sua derrota é inevitável É tecnia atitável O meu espírito tá aqui hoje E você vai ser a mais fave e maleável Na moral, é inevitável Só que porque você rima ruim Isso é me explicável Aí menos eu tô ligado Eu não tô entendendo Ah, é assim que tem Aí, pra você ver aqui O bagulho é compromisso E agora não chegou nisso Pra você ver mais uma vez Que o bagulho é compromisso Não é porque nem É explicável que não é bom Deus é a prova disso É nesse dia aí que tu se ferra Quer se comparar a Deus Só que ele tá lá no céu e tu na terra Menos você tá ligado Eu penso muito tempo Tá ligado que tem ali Você vai pra inferno Eu tô nem me comparando E essa que é a ideia Que ele tá te passando Eu tô tentando até te mostrar Pra você entender Mas você é ignorante Hoje você não vai aprender Quem gostou mais da rima da RTG Pra barulhar Quem gostou mais da rima do PQP PQP RTG PQP RTG campeão da batalha Tchau Tchau, tchau.